Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, quanto mais se sabe da chacina no presídio de Manaus, mais causa indignação o descaso de autoridades estaduais com problemas graves de suas comarcas. O mínimo que se disse sobre o episódio degradante é que o governo ou as autoridades de segurança do Estado sabiam que haveria uma rebelião com fuga de presos. Uma espécie de parceria público-privada testada para a gestão prisional no Amazonas se mostrou ineficiente, ineficaz e comprometedora, não significando que este tipo de contrato não seja execuível. A forma como muitos fazem com manobras que permitam desviar recursos públicos é que é condenável. Como indício de que algo vai mal neste setor no Estado preso lá custa mais de R$ 4.700, enquanto que em outros estados não chega a R$ 3.000. Algo cheira mal. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, fez um relato ontem à presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, destacando que não pode ser ignorada a responsabilidade do Estado neste episódio. Ainda hoje, a ministra vai a Manaus para conversar com os representantes da Justiça no Estado. Esta é uma das prioridades de Carmen Lúcia, anunciada pela própria, quando assumiu o cargo no STF, a questão prisional do país. Inclusive, já esteve em alguns presídios, verificando a precariedade da situação dos presos, as superlotações e, principalmente, a questão das presas grávidas que estão tendo seus filhos em condições degradantes. O que ela pode fazer para ajudar a resolver este problema não está bem definido, mas já é meritório o fato de uma alta autoridade, principalmente do judiciário, se interessar pelo problema. Não é novidade para ninguém o fato de que as prisões estão superlotadas por pobres, pretos e prostitutas. Ou, simplificando, quem não conta com dinheiro para pagar bons advogados. E a constatação de que a justiça gratuita no país é uma utopia, pois não existem funcionários nem juízes ou promotores suficientes para atender de forma ampla e irrestrita a quem realmente precisa. Também é inexplicável que o judiciário aceite tantas medidas protelatórias e tenha certos pudores quando se trata de punir as raposas felpudas da nossa política e manter atrás das grades os criminosos do colarinho branco. E quando isto começa a acontecer, há uma verdadeira rebelião dos endinheirados que esperneiam e não limitam seus gastos na busca da impunidade. Daí resulta a admiração à Operação Lava Jato, que abriu uma janela de claridade no intrincado processo de prisão de peixes graúdos. Direto de Brasília, José Voitchomas.